Essa é a frase Ela é o dobro do tempo, então eu fico mais tempo em cada acorde Mas eu estou pensando na mesma estrutura Então o Dm está aqui Em vez de parar aqui, eu avancei para a nona Estou vendo esse acorde E de novo, a sétima ligando na terça Se você conduz as vozes no seu fraseado Ele expressa a harmonia melar também Cheguei aqui e vou fazer esse giro aqui Agora é legal que eu ligo o Sol 7 no Dó pela nona menor Também é uma outra forma de condução de voz A nona menor do quinto resolve na quinta do um também Porque resolve por semitom Então eu vou fazer esse giro aqui